Olha, 13 vence Botafogo com gol no final e Belo cai para a quarta colocação. É isso aí, minha gente. É um campeonato sem favorito e campeonato só presta assim, na tela. O duelo de Alvinegros esquentou a rodada do campeonato paraibano. 13 Botafogo se enfrentaram no estádio O Amigão, em Campina Grande. Os donos da casa chegaram primeiro com perigo. Aos 7 minutos, a bola sobrou na entrada da área, para Doda. O camisa 10 do Galo rolou para a chegada de Neto, que bateu forte, ao lado do gol de Zuba. Aos 14, Doda fez bela jogada pelo lado direito. Invadiu a área e foi derrubado por Isaías. A torcida pediu pênalti, mas o árbitro mandou seguir. O Galo era só ataque. Márcio Carioca ganhou da marcação e encheu o pé. Zuba só acompanhou. O Belo só chegou com perigo aos 23 minutos. Beto mandou para escanteio. Aos 32, Selico passa bem pela marcação e cruza. Tiago Cunha sobe de cabeça e a bola vai na trave. Na sequência, Neto chuta ao lado do gol do Belo. Aos 40, Diego Pitbull ganha de Selico. A torcida pediu falta. O lance segue e ele cruza rasteiro. Anderson Cavallo perde boa chance. Antes do fim da primeira etapa, Leomir cobrou falta forte, mas nas mãos de Zuba, que não teve dificuldades para fazer a defesa. O segundo tempo começa com pressão do Galo. A zaga do Belo se segura como pode. Aos 9, mais 13. Márcio Carioca recebe ótimo lançamento, mas finaliza por cima do gol. Parecia ataque contra a defesa. Depois do escanteio, Zuba já estava batido no lance. O zagueiro rasga. Aos 38, polêmica. Zuba tira a bola e torcida e jogadores pedem gol. O árbitro não viu isso. Será que entrou? Mas o grito de gol veio pouco depois. Chute cruzado e ele, Thiago Cunha, mostra que é matador. Galo 1, Belo 0. O Belo ainda teve uma chance aos 45. A bola passou pela linha de fundo. Só tiro de meta. No último lance, toda a equipe do Belo foi para o ataque. Depois do cruzamento, Beto subiu e ficou com a bola. Acabando com as esperanças do Bota. 13, agora vice-líder 1, Botafogo em 4º 0. Do lado do Belo, o presidente e o técnico, Suelo Lacerda, comentaram a condição do clube. Nossa parte, primeiramente na gestão com o Botafogo, deixando o Botafogo na formalidade. Encerrando com associações que existiam antes para receber recursos em nome do Botafogo. Fazendo todos os contratos exatamente em nome do clube. Seja contrato de apartamento com jogadores, seja contrato de patrocínio. E tentando resolver exatamente as questões da justiça do trabalho. Já pelo 13, Marcelo Vilar saiu cedo e não atendeu a imprensa. Pois é, o Marcelo Vilar parece que tem um pouco de estrelismo, né? Como o 13 não está bem, eu achei o Marcelo Vilar parecido um pouco com o Muricy. Irritado com a imprensa. Tem até que tem oito da imprensa. Por isso que nós tínhamos independência para falar as coisas aqui. Não posso comentar o jogo porque eu não vi. Agora eu vi um placar normal. É como o 13 vindo jogar aqui em João Pessoa. O Botafogo ganhando de 1 a 0, 2. É clássico. Eu acredito que o Botafogo não decepcionou a sua torcida.